Bom, esse é o notebook HP 6353OS que está sendo anunciado no Mercado Livre, certo? Eu vou fazer uma pequena demonstração dele aqui em funcionamento. Primeiro eu vou mostrar para você aqui a qualidade do painel dele, que está impecável, né? Como você pode ver, não possui marcas de uso aqui, arranhões. Eu sempre fui muito cuidadoso, inclusive nunca utilizei o touchpad dele, sempre utilizei com o mouse justamente para não causar aqui marcas de uso no painel. Então o painel está praticamente como o novo, certo? Esse é o vídeo dele, como você pode ver, ele está com o Windows 7 instalado, né? O Windows 7 versão Ultimate. Além disso, ele possui também a licença do Windows Vista Home Premium, certo? Eu vou fazer uma pequena demonstração aqui do notebook em funcionamento, colocar para rodar um recurso multimídia aqui, um vídeo, para você poder ter uma ideia do áudio dele e vídeo. Esse é o som do alto-falante original dele, que está aqui embutido no painel. Qualquer recurso multimídia pode ser controlado através desse controle remoto que vem embutido aqui nele, né? Então você pode, através do controle remoto, parar o áudio, continuar. Você pode usar também para apresentações PowerPoint, né? Além do controle remoto, você pode usar também para controlar os recursos multimídia, esse painel, né, onde você pode continuar o vídeo, pausar, né, finalizar, iniciar novamente, mexer nos controles de volume, enfim. Como comentado no anúncio, além disso, o notebook possui gravador de CD e DVD, que está aqui do lado, esse gravador aqui que você está visualizando, certo? Possui três portas USB, uma que se encontra aqui ao lado do conector da fonte, e mais duas aqui no outro lado, certo? Então, basicamente, era isso aí que eu gostaria de mostrar. Qualquer dúvida que você tenha quanto ao Note, você pode estar consultando nas perguntas do Mercado Livre. Para finalizar, eu vou mostrar aqui o painel dele, onde você pode ver que o painel também está impecável, chega a estar, né, espelhando ali a parede. Qualquer dúvida que você tenha sobre o Note, estou à disposição para esclarecê-las na sessão de perguntas do Mercado Livre. Obrigada. Obrigada.